A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou a importação da vacina Sputnik V para sete estados. São eles, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás, que farão a importação do imunizante. Para que haja um monitoramento das reações à vacina, o número de doses trazidas ao Brasil deverá ser reduzido ao equivalente a 1% da população de cada estado. Somente adultos saudáveis poderão ser imunizados com a Sputnik V e a Anvisa terá que receber relatórios sobre a avaliação benefício-risco da vacina.